Ouvirei alguns amigos pra beber, mas daqui a pouco só vai dar eu e você Não fique preocupada e nem me larga, porque eu não vou demorar Eu não vou te deixar abandonada, vale a pena me esperar Pra gente se amar, alô, tô no bar, eu pego já Tô aqui batendo o bar, eu pego água, alô, tô no bar, eu pego já Pode ir fazendo a cama, pra quem te ama, daqui a pouco a pouco Volte pra casa, pra gente dar um juro, de madrugada vamos fazer amor Beija na boca, vou te fazer o calor, eu vou te deixar louca